Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de custos industriais A gente vai voltar aí com a segunda parte dessa análise dessa situação problema referente à cooperativa No último vídeo a gente estava falando ali sobre lucro líquido por hora, fez algumas verificações de taxas de porcentagem E aqui eu vou trazer uma outra análise importante Veja que... observa o seguinte, quando a gente vai verificar a taxa de lucratividade por produto Observa que tem produtos aqui que oscilam de 25% até 100% de lucratividade E até um detalhe interessante, eu particularmente quando vou fazer esse tipo de análise Eu gosto de deixar tudo redigido, como está esse caso, para depois estar indo para a parte gráfica Por quê? Como o professor meu dizia, os gráficos podem mostrar tudo que você queira ver Podem mostrar tudo que vocês queiram ver, mas vai depender do que você quer apresentar Então, esse detalhe de dashboard, quando você vai olhar para um BI, um Business Intelligence Que vai para a parte gráfica, você tem que ter todos os dados ali bem inseridos Para poder gerar os detalhes que você realmente precisa ver Exemplo, esse caso aqui é bem interessante, por quê? Você tem um produto que tem uma taxa de lucratividade de 100% Só que ele é o produto com menor custo 2 reais E essa taxa de lucratividade de 100% significa que no caso você vai estar investindo 2 reais E vai estar tirando 2 reais de lucro, ou seja, ele vai ser vendido por 4 reais Então, você investiu 2 reais e está tirando 2 reais Então, na prática, isso é uma taxa de negócio que a gente chama de 1 para 1 1 para 1 Cada 1 real investido, você está tirando ali 1 real Então, é uma ação bem interessante a análise de produto Só que nesse hall de produtos aqui que a gente está fabricando Quando você vai ver, exemplo Vamos pegar aqui um produto que tem uma taxa de 25% Vamos pegar esse produto 5 O lucro dele é de 25% Ele custa 20 reais para fabricar e está sendo vendido por 25 Ou seja, está tirando ali 5 reais de execução Então, isso aqui é um quarto do valor que você está investindo Na prática, você está investindo 1 real para estar tirando 25 centavos do produto Só que quando o produto está acabado Quando o produto está acabado Observa que a nível de montante tem uma diferença considerável Nesse aqui você vai estar tirando de lucro 5 reais Enquanto esse outro aqui, o de 100% Que ele ficou aqui um pouco apagado Vou colocar aqui vermelho Esse de 100% que está aqui Você vai estar recebendo ali 2 reais Aí entra de novo aquela análise ali referente ao tempo Qual o tempo ali de fabricação deles? Para ficar de fato equilibrado, ficar justo a verificação Esse 5 aqui, ele tem um tempo de fabricação de 30 minutos Ele tem um tempo de fabricação de 30 minutos Então, aqui na taxa de lucratividade por hora Ele vai estar gerando 10 reais Enquanto o outro produto Que no caso é o produto 4 Ele vai estar gerando 12 reais Então, veja que com base na análise de lucro líquido por hora Esse produto 4 Ele tem uma lucratividade maior do que esse De 10 reais E quando a gente vem para essa análise aqui Para fazer a tabela A gente vai ter os produtos com maior índice de lucro líquido por hora Se a gente for listar aqui Vamos pegar aqui os 3 Marcar aqui com verde Esse aqui O produto 1, 54 reais Na sequência aqui o produto 3 28 reais E o produto 8 Gerando ali 15 reais de lucro Ali por hora Quando você vai para os outros produtos Os outros 5 produtos Veja que a taxa não varia tanto Aqui a gente tem 12 reais 12 10 10, 60 7 reais Ou seja, indicando inclusive que o produto 7 É o que tem a menor taxa de lucro líquido por hora E aí entra alguns detalhes Entra alguns detalhes O que fazer com essa verificação? A gente sabe que o produto 1 Tem o melhor custo-benefício Ou seja, qualquer margem que venha Atribuir valor para ele Ótimo Só que a gente precisa dispersar Essa ação para os outros Porque imagina que esse produto aqui Ele sai de linha Ele sai de linha Veja o impacto que isso vai ter Na tua taxa de produtividade Então o ideal seria Pegar esses outros dois No caso esse de 28 reais Esse de 15 reais E tentar subir um pouco mais Essa taxa de lucratividade com eles Para que eles se tornem também Elementos chaves do processo Em contrapartida Quando você vai para um elemento desse Que vai gerar um lucro de 7 reais Será que vale a pena Estar investindo ainda Nesse tipo de fabricação? Ele tem um detalhe interessante Ele tem Essa questão dos 60 minutos Para a fabricação Ou seja, ele só vai te gerar lucro A partir de 60 minutos Então esse aí é um produto Realmente aí para se pensar Em tirar desse ciclo de fabricação Ou seja, o lucro líquido por hora dele É baixo E ele só vai te gerar valor A partir realmente de 60 minutos Ele não tem uma taxa menor Para poder te gerar lucro Então é um detalhe interessante Para se verificar dele E com base na taxa de produção E aí entra de fato Essa taxa de produção Que é essa análise E quanto é que está sendo produzido Ali de produtos Então no próximo vídeo A gente vai fazer uma análise Desse ciclo de vendas A gente tem uma análise Daquele ciclo de vendas Dentro de uma semana Dentro de uma semana E aí a gente vai fazer Essa análise De como é que ficou O desempenho dos produtos Do quanto foi vendido E o quanto gerou De receita Então é isso Não deixe de escrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu